Imagine você deixar a sua marca no mundo e alcançar mais de uma geração. Uma das melhores maneiras de se fazer isso é registrar em um livro aquilo que você acredita no seu trabalho. Porque escrever um livro não é somente sobre você conquistar credibilidade e reconhecimento. É sobre a transformação que você pode proporcionar na vida de pessoas de mais de uma geração. Tenho imensa gratidão a Daniela Bacelar que me convidou juntamente com mais 33 autores para fazer parte deste projeto. O livro Encontre Sua Marca no M3 que é um verdadeiro manual da marca pessoal. E tenho grande satisfação em saber que este livro já está nas mãos de empresários, autoridades, atletas e jovens que estão descobrindo o poder da sua marca pessoal. Eu espero que este vídeo tenha inspirado você que também é um profissional do desenvolvimento de marca pessoal ou empresarial para também fazer parte deste projeto o livro Encontre Sua Marca. Foi lançada no Brasil, em Salvador e em outros países também como Angola e muito em breve será lançado aqui no Japão. E aí E aí E aí E aí